Já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Esse é o Stallone Chagas O moleque só lança coro bravo pra espor o careca do povo, porra Pega na minha mão e assume, tá com ciúmes Pega na minha mão e assume, pega na minha mão e assume Pega na minha mão e assume Ô piranha, tira o olho do meu boy O Gê Maricê é só meu, tá? Só meu Já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Din, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na minha mão e assume, tá com ciúme Já vou logo avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar cima de mim Tchim, 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 pode dar cima de mim Tchim, 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 pode dar cima de mim Tá com ciúmes? Pega na minha mão e assume Tá com ciúmes? Pega na minha mão e assume Pega na minha mão e assume Pega na minha mão e assume Ô piranha, tira o olho do meu boy DJ Max, cê é só meu, tá? Só meu Acabou logo avisando que eu não tenho namorado Tchim, 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 pode dar cima de mim Tchim, 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 pode dar cima de mim Tá um ciúme, tá um ciúme Pega na mão e a sube Pega na mão e a sube Pega, pega, pega Pega na mão e a sube T instagram